Sabe, quando você tem fé, você coloca a sua energia, deposita a sua fé naquilo e acontece. Agora, ser um bandista por conveniência, utilizar das magias, das mandinhas, das mesinhas, das traduções da gente para poder resolver o teu problema atual, é que o teu problema não é atual. O teu problema é muito antigo e só agora que você viu quando a água está chegando aqui. Salve, meus irmãos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve, meus irmãos. E aí? Tudo no Pai? Hoje, com muitos problemas técnicos, mas estamos aqui. Vamos fazer mais um vídeo para vocês. Eu trouxe mais uma vez o Fernando. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos interessantes, compartilhar, trocar uma ideia com vocês. Salve, Fê! Seja muito bem-vindo, meu irmão. Salve, namastê, namachã, namaskar. Depois de muitos problemas técnicos e problemas... Tanto que o João não está nem aparecendo. Também com problemas de temperatura, né, João? Que aí está... Aqui está mais ou menos... Aqui está frio, aí está mais ou menos frio. E depois da distância, que a gente ficou tanto tempo aí sem internet por causa do meu trabalho que estava fora. Agora a gente consegue conversar um pouquinho. É isso aí. Meus irmãos e irmãs, hoje a gente vai tentar abordar umas dúvidas cotidianas que eu vejo tanto nos comentários quanto nas pessoas que falam comigo. Vamos ver se isso bate também com a realidade do Fernando. Meus irmãos e irmãs, no último vídeo eu ensinei como fazer um trabalho de descarrego e dei todas as dicas. Só que uma questão que eu queria abordar nesse vídeo, não somente para o trabalho que eu ensinei no outro vídeo, mas também para as questões à frente. Quem não é da Umbanda pode fazer? Eu acredito que sim, mediante a sua fé e aquilo que você está começando. Mas se você não quer começar numa Umbanda, se você não sabe com quem você está, a energia que você está lidando, fazer um teste só porque a minha situação está preta, não seria melhor, Fernando? Primeiro a pessoa assumir um caminho que ela quer para depois começar a fazer as coisas desse caminho que ela vai trilhar? Tem algumas coisas que vão funcionar, por exemplo, a pessoa acreditando ou não acreditando, se ela fizer um banho de imersão, lá com erva cidreira, camomila e erva doce, com certeza aquilo vai ser absorvido pelo corpo, isso é uma fitoterapia, na verdade, né? A pessoa, o corpo astral e o corpo físico também vai absorver, também para tomar em chá, e aquilo vai fazer efeito. Quando você começa a lidar com espiritualidade, depende também da sua fé, da sua capacidade de ativar aquela energia. Quando a pessoa fala assim, eu não sou de Umbanda, posso fazer? Aí eu pergunto, mas do que você é, então? Que de repente você pode resolver seus problemas fazendo oração de salmo, rezando bíblia, fazendo o evangelho no lar, fazendo a promessa para os seus... Aí quando a gente começa a pensar, se quer utilizar elementos magísticos de Umbanda, tem pelo menos um pé, não Umbanda. O que adianta você fazer a invocação de uma entidade que não sabe nem o que é uma entidade? Tem gente que não sabe diferenciar a energia de Exu para Caboclo. Então, é o tipo de coisa que eu prefiro deixar para quem sabe mexer. Tem alguns trabalhos, por exemplo, eu costumo sempre dizer que você... De todos os Odus, para quem faz trabalho com o Umbanda, quando você vai despachar nove, existem nove que são bastante melindrosos, você perde riqueza e se você não fizer direito vai ter a pobreza, tá? Você perde saúde e se bobear vai ficar doente. Porque tem que se limpar. Tem alguns Odus que, quando você manipula aquela energia, tem que ir para a beira da estrada, tem que pegar pedaço de telha, tem que pegar o anil, você tem que lavar e limpar os pés da estrada. Tem todo um trabalho a ser feito que é assim, não é da noite para o dia, não é uma receita de bolo. Eu vou dar um outro exemplo. Fernando, meu problema é esse, né? Ninguém gosta de mim, é a vizinha da frente, de trás, de cima, de baixo, ninguém gosta de mim. Aí você joga os búzios lá e fala, filho, você é filho de Ansan, né? Não é que ninguém gosta de você, é que você é de confusão, né? Tem que agradar esse orixá, tem que mudar seus pensamentos, reforma íntima, acima de tudo. A pessoa, não, então eu quero saber o que é o meu Exu, para eu poder trabalhar com o meu Exu, porque eu quero fazer todas essas pessoas se afastarem de mim. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, cinco pessoas que me perguntaram isso, são muitas. Eu quero saber quem que é o meu Exu, para eu poder defender. Gente, provavelmente o Exu também vai te dar o mesmo coro que eu estou dando agora. Vai falar, ó, a realidade é essa, tá? Então, pensam que é um ser solto na... até tem, né, uns rabos de encruz aí... um ser solto na natureza que vai... Sim, meu amor. Não é muito bem assim que funciona, não. São seres com consciência. E tudo é mediante merecimento. E a sua capivara, eles sabem ler. Então, toma cuidado com o que você está pedindo. Eu vou dar um exemplo de... Ah, antes de você dar o exemplo, só lembrando, falando, explicando. Capivara, que ele quis dizer, é ficha corrida. Ah, não é... Ah, é gíria de São Paulo, não é isso aí? É o arquivo, é o arquivo. É isso, é levantar minha capivara. Será que isso é gíria de São Paulo, eu não sabia? Aqui no Rio a gente não costuma utilizar isso, não. Mas como algumas pessoas têm alguma dúvida com o termo que nós usamos, eu vou... Quando passar algum assim, eu vou tentar... falar, tentar colocar em miúdos para que não haja dúvida, sabe, Fê? É, não, 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 é... Infelizmente é regionalismo, né? Às vezes a gente fala uma coisa ou outra e nem está percebendo que está sendo regionalista. É igualzinho àquele caso da Guiné, você lembra? Caso da Guiné? Falei para o rapaz tomar banho de pé e ele ficar arrancando a perna da galinha, da galinha da Angola. Nossa, sim. Bom que ele correu o dia. Então, mais um exemplo, agora eu já falei que ia dar um exemplo, acabei não dando um exemplo. Ah, sim. Se você lida com divindades, se você... até mesmo se você lida com alta magia, dependendo do tipo de energia que você pede, você fala assim, existem certos seres que são muito brutos, que não vão analisar a sua consciência. São seres, assim, conforme pediu, vai ter. Então, assim, quero perder 20 quilos. Do jeito que você perguntou, de repente você pode chegar ali, se atropelar e perder a sua perna. Perdeu 20 quilos. Então, você entendeu como é que você tem que saber pedir as coisas? Isso estou falando em casos extremos de... não é nem entidade de umbanda, viu gente? São de divindades praticadas em alta magia. Então, você tem que saber pedir e determinar como você quer que aquilo aconteça. literalmente, é a lei da atração. Aí, eu não tenho nada na minha vida, mas eu quero ter um terreno, esse terreno tem que ter tal medida, a casa tem que ser assim, você já começa a visualizar. Quando você começa a visualizar alguma coisa, você já está trabalhando com magia. Agora, tem gente que não visualiza o que está querendo fazer. Vai lá e... nem pede, manda, né? Ah, eu quero que minhas vizinhas todas sumam. Possivelmente, você vai sumir. É o que for mais espaço para o universo. É, com certeza. Mas, uma coisa que eu acho interessante é a escolha do caminho. Como é que eu sei se eu não sou de umbanda, se eu não sou de uma religião espiritualista, se eu não pratico nada, como é que eu sei que eu estou carregado? Como é que eu sei que eu preciso fazer um descarrego? É porque as coisas não estão indo para frente? Isso é uma observação básica. Tranquilo. Mas, como você se sente? Então, a partir do momento que você já tem um caminho e você quer ir para outro, você é livre para isso. Mas, você tem que assumir. Umbandista, candombrecista, meu irmão, minha irmã macumbeira, saia do armário. Assuma-se. Assuma-se. Eu quero fazer isso porque eu acredito que isso vai ser o melhor para a minha vida. Você não quer fazer de uma forma aberta para que outras pessoas não vejam e não criem um pré-julgamento de você. Infelizmente, isso ainda existe. Faça no seu íntimo. Faça de forma discreta. Mas, faça. Porque, se você, vamos supor, é um católico não praticante. Aquele católico que foi batizado, mas nunca praticou o catolicismo. E, de uma hora para outra, você percebeu que as coisas não estão andando bem para você, você pode necessitar ir à Umbanda. Mas, nem sempre a Umbanda é um caminho para você. e as coisas praticadas dentro da Umbanda. Então, seria interessante, primeiro, antes de querer fazer alguma coisa, fazer um trabalho, você identificar qual é o caminho para que você vai seguir, para que você tome as diretrizes e siga a ritualística daquele caminho para que você consiga melhorias na sua vida. Escolhas. E assumir as suas escolhas. O que você acha? Eu tenho visto muita gente que entra no YouTube para poder... ou qualquer outra plataforma para saber o que é a Umbanda, mas é a Umbanda da tela para cá. Nunca foi no terreiro, não quer ir no terreiro, não quer se envolver, quer ler muito, muitas vezes quer utilizar o seu conhecimento, muitas vezes é o cardecismo, ou até a Bíblia, para poder comparar e até colocar as suas leis dentro das leis de Umbanda, que não necessariamente eu vejo acontecer. Eu acho que o livro serve para você, o Umbanda não tem livro. Outra coisa, se a pessoa quer ser, ela simplesmente é, ela vai atrás, ela se envolve, ela gosta, ela se sente bem naquela energia. Não adianta você manipular, fazer uma coisa que você não sabe fazer direito, só vai fazer porque está precisando. Ah, bom, eu sou católico, fui batizado, preciso fazer alguma coisa que minha vida está ruim, mas não sei rezar a Mata Maria. Então, assim, é uma questão que você tem que desenvolver, não é procurar somente na hora do desespero, porque essas pessoas que são aí, são assim, são as mesmas pessoas que vão, depois repetir aquela frase, preto velho te dá, mas preto velho te tira. parem de pensar que Umbanda é para te ler os milagres. Ela vai te ajudar a trabalhar a sua energia, fazer você ser uma pessoa melhor. Toda religião é boa. Ela não vai ficar te dando presentinhos, não. Acontece, às vezes a gente faz os trabalhos e o resultado é bem rápido. Eu consegui recentemente um negócio aí, que eu nem concordava muito e consegui. É uma opção até política. e eu fiz para a pessoa e deu certo para a pessoa. Então, sabe, quando você tem fé, você coloca a sua energia, deposita a sua fé naquilo e acontece. Agora, ser um bandista por conveniência, utilizar das magias, das mandinhas, das mesinhas, das tradições da gente para poder resolver o teu problema atual, é que o teu problema não é atual. O teu problema é muito antigo e só agora que você viu quando a água está chegando aqui. Antigamente era muito comum, Fê, eu falar, conhecer pessoas que seguiam uma religião por medo. Ah, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Ou então, eu deixo de ir para o céu. Hoje em dia, esse medo ainda existe, mas existe também a questão das necessidades pessoais. Todos nós, meus irmãos, temos necessidades pessoais. Todas essas necessidades pessoais, elas vão ser sanadas ou não de acordo com as suas ações e de acordo com aquilo que você vibra, independente do caminho, independente da religião que você siga. Levando isso em consideração, a partir do momento que eu entrei numa religião, vamos supor, a Umbanda, e estou praticando aquilo que a Umbanda ensina, estou seguindo os ritos de Umbanda, automaticamente as suas ações como ser humano melhoram e automaticamente o seu padrão de vibração também melhora. Por isso, você vai ver por ações suas, muito da sua vida melhorar. E, consequentemente, com essas ações, você ganha contato com a sua família espiritual, coisa que não acontecia antes de uma forma tão perceptível como acontece quando você começa a praticar e você recebe ajuda através do seu merecimento. em outras culturas esse merecimento que nós falamos tanto na Umbanda e até mesmo em outras religiões espiritualistas, também é chamado de bônus hora, milagre, coisas assim que você pensa, nossa, como é que eu consegui isso? Eu achava que não. Muitas das vezes, mesmo que você não tenha feito uma oração, não tenha riado uma macumba, aquilo que você está fazendo é a oração na prática, independente da religião que você está seguindo. Concorda, Fê? Sim. Eu concordo completamente. Outra coisa interessante, aí vem os curiosos. A gente teve uma festa de baiano não faz muito tempo e quando eu faço na festa de baiano na minha casa tem de tudo, tem que ter acarajé, tem que ter vatapá, tem que ter comidas do Nordeste, eu gosto de fazer. E trouxeram uma pessoa que eu não sei nem quem era, era uma senhora e a entidade perguntou, você fez o seu AG1? O AG1, a gente explica no começo, essa comida é cruzada, é abençoada, é para as frutas, as bebidas, tudo aquilo ali, é axé. Ah, não, porque minha comadre falou para não pegar nada que vocês me dessem para mim, para levar nada para casa e também não comer nada que tivesse aqui. Gente, então por que vai? Vai de curioso? Vai de reclamar, para reclamar da vida para alguém ouvir? Porque a nossa prática, o AG1 é sagrado, a comida é sagrada, a banana que for dada para você em uma festa de caboclo, aquilo ali, como que aquilo é saúde? A água que o preto velho fluidificar, beba que é saúde, mas a pessoa vai com o pé atrás e vai com todos os seus preconceitos e conversa das comadre que falam, não, não pega nada que te der, Olha, cuidado, sai, vê se não jogar nada nas suas costas. Já vi a gente chegar e falar assim, joga as costas de alguém. Tinha muito isso aqui no Rio de Janeiro, o mito, cuidado para a pessoa não vir na tua casa, ou então você foi no terreiro e vai jogar pozinho em você. É. Ó, já chegou casos, o rapaz, o rapaz chegou e falou assim, olha, eu estou no fundo do poço que eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter que parar num terreiro de macumba para pedir ajuda. Aí, você entendeu que agora o termo macumba foi bem pejorativo? Demais. Né? Terreiro de macumba, tem a impressão que eu coloquei para aí. É o meu sagrado. Dobre sua língua ao se referir dessa forma. Uma coisa aí, ó, só macumbeiro para te chamar macumbeiro de macumbeiro, né, João? Eu ia falar ito agora. Eu ia, eu estava esperando para falar isso. A gente brinca. Agora, não me use termos pejorativos, porque você, aí sim você vai levar um carrego para o seu mesmo, porque você vem buscar ajuda com pejo, né, com aquela coisa de tratar a gente como se fosse algo inferior. E não, né? Eu já tive acesso a várias religiões, ainda tenho, ainda estudo, não sou burro. E eu escolhi, a Umbanda, a Umbanda me escolheu, as entidades me escolheram, do que minha vida endireitou só depois que eu entreguei minha cabeça para o xalá. Nem fale. Nem fale. E uma coisa que eu acho interessante, que talvez os irmãos que estão em casa não percebam. Fazer um pó dá um trabalho danado. É! Fazer uma vela, fazer uma comida, arrear um despacho, fazer um ebó, dá um trabalho danado. E é um despêndio de energia nossa, energia material, energia física, dos materiais, energia do nosso físico, nossa energia espiritual, emocional e mental. A gente não vai fazer uma cumba para ninguém, para mal, porque a gente não vai gastar o nosso tempo para isso. A gente fica imolando cordeiros pensando nos outros. Olha, a única coisa que a gente não quer saber é dos outros depois que a gente termina os atendimentos, né, João? Nossa! Essa coisa de ficar se preocupando e mexer com a vida. Não! a gente passa a não gostar de fofoca, a gente passa a não gostar de falar de pessoas e coisas, mas de ideias. É aí que tem a diferença. Quando você pensa numa ideia, você faz alguma coisa realizar. Você simplesmente coloca objetivos na sua vida e se torna uma pessoa próspera em todos os sentidos. Agora, ficar falando da vizinha, ficar falando da comida, ficar falando da... Ah, perder tempo, né, gente? Isso aqui... que cultura que isso está... vai estudar inglês? Vai fazer qualquer coisa útil para você mesmo? Né? Para não reclamar da vida depois? Com certeza. E para vocês, meus irmãos e irmãs, que acompanham tanto o canal aqui, eu... Vocês já viram Ventania, vocês já viram Pai Joaquim, já viram Tranca Rua, Quitéria, Mulambo e tantas outras entidades aqui no canal dando aulas de... moral, vamos colocar assim, aulas de ética, de conduta, não usando a palavra moral, mas de ética e de conduta, para si... que você venha a se tornar uma pessoa boa, independente da religião. E tudo isso se aplica dentro da Umbanda, dentro de outras religiões. A partir do momento que você se decide, você, repito, sai do armário, escolhe o caminho. Ai, eu tenho medo de ir para a Umbanda porque eu não quero me responsabilizar. Meu irmão, minha irmã, teus guias estão contigo, independente de você entrar ou não, você já é responsável ou irresponsável com você mesmo, não com eles, porque eles vão estar cuidando de você e te ajudando da maneira que eles podem, independente do caminho que você vai tomar. A questão de ser responsável ou irresponsável é sua. Repito, se você vai para uma Umbanda e resolve não seguir ela, tudo bem, é um direito seu ou para qualquer outra religião, mas a partir do momento que você escolhe uma religião e decide seguir ela, você é responsável pelas ações e atitudes e as mudanças que você vai fazer na sua vida. Você, em primeiro lugar, sendo responsável por si mesmo para que aí você, tendo as mudanças, as elevações, a tua vibração mude e você tenha contato com o teu espiritual e, consequentemente, você vai ver melhorias acontecendo. Você sabe qual é a única religião que só pensa em fazer maldade é a religião do próximo, que você nunca vai falar que é a sua, porque não é a religião que planta isso, não, é a moral de cada pessoa. Então, você pode ser católico e estar fazendo maldade lá dentro. Já vi, uxi, a gente vê os irmãozinhos aí também fazendo coisa que até o diabo duvida, mas é muito fácil falar aquela religião que usa branco ali, que os masguia no pescoço, essas coisas, é tudo coisa do diabo, só para fazer mal para os outros. Gente, se fizesse mal, eu não estava dentro. Eu sei analisar muito bem onde é que eu estou, eu sou culto, né, então, quando você for nesses lugares, qualquer religião que for, estude um pouco, né, deixa o preconceito de lado, que você vai ver que, cara, se eu for para a Venezuela, eu vou querer conhecer o Paulo Mayombe, eu vou querer conhecer Maria Leônça, sabe, mas não vou para a Venezuela por causa da situação que está lá, mas assim, o que eu puder conhecer, se eu fosse para o Vietnã, aquela espiritualidade deles, que eles recebem semideuses e tudo, eu iria conhecer, mas sempre achar que o do outro é demoníaco. Na verdade, vou te dizer quem que é demoníaco, é você. Coloque isso na sua cabeça. Um olhar de julgamento é muito difícil a gente não ter, a gente tem que olhar com contemplação, mas é muito difícil nós não termos. Então, se nós vamos julgar alguma coisa sobre alguém, se coloque na posição daquela pessoa antes de fazer esse pré-julgamento, ou por que ela está ali, o que ela está fazendo, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa, eu acho interessante, Fernando, que, como você falou, todo mundo julga muito a religião do outro, mas não olha muito para a sua. E, uma coisa que eu já falei aqui no canal, acho que você já falou também, ali é mal que só vega o diabo. Por quê? Ah, porque eu fui lá e eu vi um despacho com uma galinha lá no terreiro. meus irmãos e irmãs, dentro de cultura afro, a comida e o animal são oferendas sagradas, como também era no começo a imolação dos cordeiros, que já foi falado aqui no vídeo. E você pode ver que magia negra, magia branca, magia vermelha, seja lá qual for a cor, a tom de magia que você quer dar, se dá pela intenção e não os elementos utilizados. Você pode ver um macumbeiro, seja ele qual for, destrinchar um frango na mão. Se você não souber o porquê que ele está fazendo aquilo, você não pode julgar, porque ele pode estar fazendo aquilo para fazer a troca energética para curar a doença de uma pessoa. Mas assim, antigamente, para entrar no templo lá de Jerusalém, ninguém entrava sem ter pelo menos um pombo na mão para matar. Aí o pessoal fala, não, mas isso é o tempo do passado. No passado você fazia isso. Jesus veio e morreu, ele é o cordeiro, ele não precisa não precisa mais de matança nenhuma. Que coisa, né? Entregar o próprio Jesus como cordeiro e ainda achar que está certo. Cara, você olha para o passado e vê que a base da sua religião que você herdou, porque quis, dos judeus, da qualquer outra religião, mas quis o Deus dos judeus, muito bem. Você tem essa base, você quer essa base, vendo no Antigo Testamento que se fazia isso, mas você é contra uma religião que também é antiga, da África, que tem essas práticas, mas está errado só porque é negro? Por favor, né? Olha o preconceito. Eu estou sendo negro também, sabe, Fê? Porque uma coisa que eu reparei, e isso ficou muito claro para mim naquele vídeo que o Ventania veio falando, quem pode mais, Exu ou Jesus, é muito a questão da cultura que foi implantada naquela região. A cultura implantada naquela região, perdão, ela é passada de pai para filho, aquilo é incutido de tal forma que muitas das vezes a pessoa não compreende até. A gente colocou no vídeo, se não me engano eu coloquei no vídeo e nos comentários eu vi abaixo. A pessoa não conseguiu compreender o entendimento de que ela está no Brasil e no Brasil não fosse uma cultura do jeito que ela foi passada se fosse uma cultura totalmente africana ela continuaria crendo em Jesus porque ela acredita em Jesus. Você entendeu que ela não fez a ligação que aquilo foi passado de geração de geração e isso não é uma crítica de forma nenhuma. Isso é uma colocação para que você entenda. A China, os chineses, vamos pegar o povo chinês, segue o budismo. Algumas regiões da China tem já o evangelho e outras religiões também. e Fernando do chinês me deu medo. Mas deixa eu falar é pesado o negócio eu estava dando uma lida é pesado. Uma pessoa que foi criada passada de geração para geração a cultura do budismo ela vai ser budista. Depois quando ela tiver uma consciência adulta ela pode escolher essa mudança para a vida dela mas até que ela tenha consciência e poder de decisão para isso ela vai ser budista. O problema é que quando a pessoa não tem a cultura de se libertar daquilo que te amarra você vai pensar como eles pensam e se o mandamento é odeie e queime é isso que eles vão pensar. Eles conseguiram convencer até mesmo o povo negro que agora tem que falar preto na minha época era feio falar preto bonito falar negro agora é o contrário isso ainda vai inverter. eu prefiro falar o povo negro pra mim negro é raça é muito mais bonito você cultuar o que é dos brancos do que dos negros do que os próprios negros olham pra eles e falam assim nossa mas a associação de Exu Exu é africano não tem aquela lei do diabo eu quero Jesus aquele Jesus lindo louro e de olhos azuis então isso foi colocado uma vez eu estava dentro do avião todo mundo sabe que eu fui comissário de bordo eu sempre brinquei muito com o pessoal da manutenção da faxina que entrava no avião e tudo e uma vez alguém falou alguma coisa pra mim a moça da faxina falou alguma coisa pra mim e eu falei assim ah não eu tenho sorte que sou filho de Oxum na mesma hora essa moça isso foi em Salvador ela olhou pra mim e falou assim e foi esse bicho aí que te deu a vida eu falei que bicho esse Exu aí eu falei não eu estou falando de Oxum é tudo a mesma coisa gente conseguiram tirar a cultura deles fazer com que eles odiassem o que os avós deles amavam e adoravam inclusive e a ponto de aniquilar e odiar e não permite que eu branco cultue o que é dos negros que na verdade ninguém tem cor o orixá não tem cor nós somos espíritos mas o preconceito é tão grande que eles são eles se odeiam se lembrar do passado deles e acham que nós estamos errados é uma coisa muito louca tem a ver com racismo sim tem a ver com racismo sim forma de falar agressiva porque é diferente né estranho esse bicho que te deu a vida com essa frase não mexa com o meu sagrado eu pelo menos eu tive a liberdade de estudar só porque quis também ninguém passar livre na minha cabeça né e conhecer um pouco da história do mundo pra não ter essa visão e falar da religião do outro que é coisa de aquele bicho né mas é isso que as massas né recebem daí dos seus dos seus pastores padres etc estão demonizando nossa religião e sinceramente olha foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entrar pombando eu também foi a melhor coisa que eu fiz também posso afirmar isso eu posso afirmar isso de eu me tornei um ser humano melhor a primeira das coisas lógico a gente está aprendendo e a vida melhorou e eu me tornei um ser humano melhor mas é bom não aparecer que eu posso conversar pitando cachimbo no youtube não pode aparecer pitando cachimbo meus irmãos e minhas irmãs sempre no começo do vídeo eu estou pedindo para vocês lembrarem de deixar o like de se inscrever no canal de se inscrever lá no canal casa nossa senhora do rosário também aqui do lado no lado esquerdo vai ter sempre o contato do Fernando vai ter sempre o meu contato vai ter o nosso código pix caso você queira fazer alguma doação e também você pode fazer doações através de se tornar membro do canal e lá para casa nossa senhora do rosário tem acontecido todos os sábados as tertúlias algumas pessoas falam porque é uma forma diferente é um trabalho que está acontecendo então vocês tem que entender que tem toda a interação das pessoas que também estão ali para receber ajuda como nós tentamos ajudar com uma boa palavra aqui e não somente nós seres humanos mas a espiritualidade que nos nos resguarda tentando passar de uma forma digamos assim entendível um pouco de espiritualidade para vocês para que vocês possam tomar as decisões de qual caminho seguir é pessoal só para vocês saberem como é que funciona aqueles que ainda não se inscreveram se inscrevam pelo amor de Deus para o nosso canal crescer que só existe um motivo para o canal Casa Nossa Senhora do Rosário existir é pagar o aluguel da casa é somente por causa disso pagar as despesas que a gente tem lá e demora muito para você conseguir chegar em uma quantidade de X para aquilo se tornar monetizável para poder conseguir pagar a casa é que a gente vive de doação mesmo a gente eu ajudo a maior parte sou eu que ajudo os médios também mas tem certas atividades espirituais que a gente precisa fazer que eu gostaria que a casa pudesse manter pelo menos fornecer para as pessoas então assim se você chegar na nossa casa a primeira coisa que você vai perceber em relação aos outros terrenos que é diferente é que a gente canta para os guias abre a gira e uma entidade minha sempre vai sair lá no meio do povo e conversar durante uma hora com as pessoas responder fala online com as pessoas as pessoas não com a entidade você vai falar com as meninas elas vão passar as perguntas as perguntas são respondidas lá é uma forma de interação o pessoal fala que parece um podcast parece um com a com a Mulan parece um stand-up porque ela é engraçada e séria ao mesmo tempo mas é uma forma de você ter contato com as entidades se você chegou num terreiro mas não consegue falar com a entidade do Pai Santo pelo menos você teve um contato com a energia da entidade mesmo que você acabe sendo atendido por outra entidade depois então a nossa proposta de trabalho é diferente é mais informal eu gostaria que vocês participassem realmente do canal para aumentar a nossa egrégora e para que a gente possa estender o trabalho da Casa Nossa Senhora do Rosário até lugares mais distantes acabei de ir agora para a Europa estamos fazendo desenvolvimento lá vou para os Estados Unidos em outubro vamos fazer desenvolvimento lá então assim vamos crescer a ideia é crescer o propósito não tem aquela história de levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá essa é a ideia não somente ao mundo inteiro mas a cada um de vocês para conhecerem um pouco mais o Umbanda eu tenho certeza que muita gente que está nesse canal não sabia o que era Umbanda e agora está começando a saber e é que é uma religião tão aberta ela não é realmente aberta mas é isso entre lá no canal pelo amor de Deus se inscreva para aumentar nosso engajamento você que assiste a gente pelo celular copia compartilha os vídeos lá nos grupinhos de WhatsApp que isso ajuda bastante e também não esquece o like e se inscrever aqui às vezes o pessoal está vendo pela televisão mas não sabe como é que é como que faz para inscrever é pela setinha para cima aparece a foto você clica em inscrever pronto, acontece é do teu filho fazer isso eu botei no começo do vídeo está explicando como é que faz meus irmãos e minhas irmãs na televisão confesso que é uma coisa que não é todo mundo que sabe mas tecnologia está aí para aprender com certeza mas é isso meus irmãos e minhas irmãs a gente tentou responder algumas perguntas aqui que aconteceram nos comentários do outro vídeo e nas mensagens de WhatsApp não esqueçam de comentar aqui embaixo se foi entendido se não foi entendido coloquem suas dúvidas sempre nos comentários porque vamos tentar eu, o Fernando ou então eu sozinho ou então o Fernando sozinho vamos tentar sanar ao máximo essas dúvidas para auxiliar vocês na tomada de decisão que vocês vão ter para melhorar a caminhada de vocês pode ser na Umbanda? pode pode não ser na Umbanda? pode mas um caminho para tomar a sua espiritualidade a você de uma forma mais digamos assim perceptível para melhorias na sua vida e para melhorias como um ser humano você precisa fazer independente do caminho e uma coisa que eu queria deixar uma coisa que eu queria deixar claro é que religiões as mais antigas as mais novas elas tem o preceito o preceito não, perdão elas tem a base de te ligar com aquilo que é sagrado dessa religião e eu tenho uma preocupação digamos assim muito plausível Fernando eu ia acabar o vídeo mas eu quero perguntar para você sobre está aparecendo um monte de nova seita um monte de vamos utilizar a palavra preceito nesse momento porque para você entrar nela você tem que fazer um monte de coisa que é considerado ruim para você tem um monte de exigência tem um monte de questão financeira tem um monte de coisas que vão te em vez de ajudar a se tornar um ser humano melhor tolir a sua evolução então quando você for escolher um caminho se for uma seita nova muitas seitas recentes aparecendo preste muita atenção de como você vai se sentir ao estar trilhando esse caminho não se deixe manipular pelas palavras de ninguém Fernando meu irmão eu peço para você terminar esse vídeo dando uma palavra conversando falando sobre o perigo de você ser manipulado por uma seita nova como um exemplo que eu coloquei ou pela boca de alguém que quer somente digamos assim não a tua evolução mas somente aquilo que você pode oferecer seja emocional financeiro mental para um determinado propósito vamos colocar assim cuidado com isso é eu acho que é possível você conhecer sempre a índole daquela religião ou da seita que for através das atitudes meu português iria dizer você conhece a árvore pelo fruto então veja qual fruto veja se você está sendo enganado e conheça o universo não seja tapado busque o horizonte abra seus olhos para ver se aquela seita realmente tem algum embasamento uma coisa que tem acontecido muito e aí eu acho que nós somos até culpados não somente eu e o João mas quem trabalha online é o pessoal desenvolver sozinho liga um ponto lá acende o incenso e fala que está recebendo entidade cuidado com isso vem em casa e nunca foi no terreiro cuidado com isso isso aí pode causar até uma esquizofrenia na pessoa que aí ela já não sabe mais quem ela é o que ela é o que ela está fazendo e pode chamar um espírito sofredor realmente se passando por entidade então quer trabalhar bem vai no terreiro ou no centro cardecista ou mesa branca ou o que for mas pise direito no lugar não procure seitas procure o que tem quer dizer tem seita que é boa a seita nada mais é do que uma uma subdivisão de uma religião que já tem um livro como eu falo que é um banano que tem livro e vão surgir muitas aí sim mas é através do fruto que você vai conhecer o pé com certeza meus irmãos muito obrigado a todos vocês por nos acompanhar no nosso trabalho mais uma vez eu peço a vocês não esqueçam um like nos dois canais não esqueçam de se inscrever no canal se você pode ajudar seja um membro do canal toda ajuda é bem vinda e necessária desde que não desequilibre vocês com muito carinho com essas palavras de atenção e de melhoria de axé para vocês eu encerro esse trabalho muito obrigado Fernando muito obrigado meus irmãos e muito axé a todos